Aí tu foi pro Corinthians, né? Eu lembro da época, né, que eu acompanhei também. Ronaldo. Cara, você tava há muito tempo sem jogar no Brasil, né? Foi só Cruzeiro e Europa. Cara, é... Porque assim, pra mim, assistindo você jogando, parecia que você tava brincando. Aquilo era muito fácil, muito fácil. Parecia que era muito fácil. Tudo bem que tu é o Ronaldo, mas assim, ver você jogar no Corinthians era tipo, pô, sacanagem. O cara... O handicap aqui tá escroto, tá ligado? E o Neymar tava na época também, né? O Neymar tava começando, né? Você jogou contra ele, né? Você jogou contra o Neymar na época. Jogamos contra ele, foi bacana, cara. E na época do Corinthians, realmente foi assim, uma época muito especial na minha vida, cara. E aí, no carro, eu tava lembrando, a gente... Pô, a gente veio... Eu, quando eu tô em São Paulo, eu moro no Morumbi. E aí, foi uma viagem até aqui. É longe pra caralho. Botamos, vim ouvindo o Racionais e viemos embora. Aí, chegou na... Na música do... Que eu mais gosto do Racionais, Negro Drama. Negro Drama. Aham. Aí, eu diminuiu, eu contei a história pra ele, vou contar aqui pra vocês. Aquela final contra o São Paulo, que é 2009, o Paulistão, a gente chegando no Morumbi. Pô, tá caro de tudo na gente, dentro do ônibus. Tudo, tudo. Pedra, garrafa, tijolo, tudo. Caixa d'água, qualquer coisa. Tá caro de tudo. Um negócio... Destruindo o ônibus, assim. O ônibus despedaçando a gente lá dentro, diminuindo, assim. Eu peguei, olhei pra rapaziada, a galera já muito assustada. E eu tava com uma caixa de som que eu levava sempre. E botei essa música, e botei no talo. Mas botei o Negro Drama no talo. Eu e Elias, a gente começou a puxar. Pô, a maioria dos times brasileiros de futebol tá dividido entre os atletas de Cristo e os outros que também são de Cristo, mas que não... Não estão. Não se consideram de Cristo. Não praticam, né? E... Comecei a gritar com a música, cantando alto. Elias também. Daqui a pouco, os atletas de Cristo também. Saímos dali gritando pra cacete, o ônibus todo quebrado. Os caras já... Os atletas de Cristo com sangue nos olhos, assim, querendo... Sabe? Transformação mesmo daquilo, do... Pô, os caras estavam ali, já estavam 2x0 pro São Paulo, de tão medo que a gente tava ali. Aí eu tive aquele negócio naquele momento, e... E, porra, foi do caráter, chegamos lá, 2x0 pra gente. Os caras, meu irmão, deram a vida, deram a vida, todo mundo correndo. O time do São Paulo era bom pra cacete. Era o melhor time do Brasil naquele ano, inclusive, né? Com o Muricy, enfim. Não, nem tanto, porque naquele ano a gente foi campeão. O Flamengo foi o melhor, né? Casualmente. Casualmente, o cara... Teve o Flamengo-Corinthians também, que você pegou de cabeça naquele jogo, que você não me lembrava, né? Foi o segundo semestre, o Flamengo melhorou pra caralho. Melhorou pra caralho. Melhorou, subiu demais. Adriano foi uma doideira. Foi. Foi. Então, aí tu vem me meter que São Paulo foi o melhor time daquele ano? Pô, Adriano... Naquela época da final do Paulista, tava, cara. Era Borges e... Dagoberto. Dagoberto. Dagoberto, né? É uma correria. Miranda... É... A corrida do André Luiz, nunca me esqueço. André Dias. André Dias. E do Rodrigo, não foi? Ah, ganhei na corrida de quase todo mundo também. A corrida... Só não ganhava da Ferrari, pô. Chato, cara. Muito chato. Muito chato. Puta que pai. Imagina se em 2009 a gente tem o Ronaldo... E o Adriano, moleque. Porque jogaram junto na Seleção, né? Mas jogaram junto no Flamengo. Olha que loucura. Caralho. Eu poderia ter morrido naquele ano se eu tivesse com o Adriano naquele time, cara. Pô, imagina. O Rio de Janeiro... Poderia, poderia. É isso que você... Pensando bem aqui, poderia. É isso que você me deseja. A gente deseja o melhor da vida, cara. O time do Flamengo era muito bom também. De Dico. No Pet Covid, jogou demais daquele ano. O Williams. O Williams que corria, cara. É, mas o Williams que roubava de bola, ele devolvia também, né? Mas roubava. O Zé Roberto também. Zé Roberto. O Adriano, o Sheik, o Pet. O Pet, o que que jogou o Pet aquele ano? O Bruno, o goleiro. O Bruno, o goleiro. Realmente, realmente. O Ronaldo, o David Braz, o Juan Leonardo Moura. O Juan Leonardo Moura. O Juan Leonardo Moura é um histórico. O Juan Leonardo Moura.